e isso aqui gente é mais uma casa desativada aqui ó e olha os tijolos aqui ó isso aqui era uma janela tá aqui a verga o rapaz vai vir aqui ó isso aqui era a verga da janela ó tijolo aqui é feito de barro e não e não não era bem assado não ó ele tá de mancha ali ó com o tempo esse é barro cru mesmo é barro cru é tijolo cru foi tá aqui aí tirado dali é olha o barreiro ali ó então se fazia os tijolos cru aqui ó e rebocava o reboco também não muito forte mas devido ser um tijolo muito largo ele sustentava aqui ó aqui ó tudo feito de aqui ó os batentes aqui ó chumbado aqui ó aqui já a madeirinha já já tá apodrecendo né aqui tá dissolvendo aqui ó essas tetas também só que essa aqui era a telha era assada aqui era uma porta foi fechada e o barro ó foi feito aqui ó foi tirado daqui esse maçapê aqui ó então gente mostrando pra vocês mais uma vez aqui a cultura do nordeste aqui a grecia pernambucana hoje não hoje nós já tem uma cerâmica onde faz os tijolos que é bem facinho mas antigamente cavava o barro amassava no pé mesmo fazia o tijolo no chão e lá no ceará a gente chegava a fazer as caieiras né tem no meu canal mostrando a gente assava os tijolos mas em alguns lugares fazia com tijolo cru no ceará as pessoas faziam de tijolo cru só as partes de dentro as partes de fora ali ó se mostrar aqui ó vocês vão ver ali ó o rapaz vai puxar o zoom a gente não pode entrar lá dentro ó olha ó se colocava uma uma verga ali em cima uma madeira você vê o telhado o telhado era escorado ali naquela madeira tá escapando isso aqui é tudo de madeira aí redonda né de pau né aqui ó olha isso aqui ó isso aqui é uma madeira aqui ó assim tipo uma vara né uma estaca aqui ó que se colocava aqui ó aqui tinha a porta e aqui ó isso aqui gente é feita com tijolo dobrado que não é segura porque lá lá é tijolo de um só né ele é o que ele é dez doze centímetros por aqui por vinte e cinco ó e o tijolo é cru aí ó ó viu essa casa tem que usar de feita ó essa casa aqui deve ter uns quarenta anos quarenta anos ó e feita aqui ó e isso aqui gente é mais uma casa desativada aqui ó ó e e aos tijolos aqui ó você quer uma janela para que a verga o rapaz vai vir aqui ó isso aqui era a verga da janela que eu daqui é feito de barro e não e não não era bem assado não ó tá de mancha ali ó com o tempo esse é barro cru mesmo barro cru é tijolo cru foi foi tá aqui é tirado ali ó olha o barril ali ó então se fazia os tijolos cru aqui ó e rebocava o reboco também não muito forte mas devido ser um tijolo muito largo ele sustentava aqui ó aqui ó tudo feito de de aqui ó os batentes aqui ó chumbado aqui ó aqui já a madeirinha já já tá apodrecendo né aqui tá dissolvendo aqui ó essas tetas também aqui ó essas tetas também era só que essa aqui era a telha era assada aqui era uma porta foi fechada e o barro foi feito aqui ó foi tirado daqui esse maçapim aqui ó então gente mostrando para vocês mais uma vez aqui a cultura do nordeste aqui a grecia pernambucana hoje não hoje nós já temos uma cerâmica onde faz os tijolos que é bem facinho mas antigamente cavava o barro amassava no pé mesmo fazia o tijolo no chão e lá no ceará a gente chegava a fazer as caieiras né tem no meu canal mostrando a gente assava os tijolos mas em alguns lugares fazia com tijolo cru no ceará as pessoas faziam de tijolo cru só as partes de dentro as partes de fora ali ó se mostrar aqui ó vocês vão ver ali ó o rapaz vai puxar o zoom a gente não pode entrar dentro ó olha ó se colocava uma uma verga ali em cima uma madeira né você vê o telhado o telhado era escorado ali ali naquela madeira tá escapando isso aqui é tudo de madeira aí redonda na roliça de pau né aqui ó olha isso aqui ó isso aqui é uma madeira aqui ó ó assim tipo uma vara né uma estaca aqui ó que se colocava aqui ó aqui tinha a porta e aqui ó isso aqui gente é é feita com tijolo dobrado que não é segura porque lá lá é tijolo de um só né ele é o que ele é dez doze centímetros por aqui por vinte e cinco ó e o tijolo é cru aí ó ó viu essa cara tem que usar de feita ó essa cara aí deve ter uns quarenta anos quarenta anos ó de feita gente e é isso aí um abração rapidinho que eu tô indo pra São Paulo foi tchau vamos lá que boa isso aqui gente é mais uma casa desativada aqui ó olha os tijolos aqui ó isso aqui é uma janela tá aqui a verga o rapaz vai vir aqui ó isso aqui era a verga da janela ó tijolo aqui é feito de barro e não e não não era bem assado não ó tá de mancha ali ó com o tempo esse é barro cru mesmo é barro cru é tijolo cru foi foi tá aqui ó tirado dali é olha lá olha o barreiro ali ó então se fazia os tijolos cru aqui ó e rebocava o reboco também não muito forte mas devido ser um tijolo muito largo ele sustentava aí ó aqui ó aqui ó tudo feito de de aqui ó os batente aqui ó chumbado aqui ó aqui já a madeirinha já já tá apodrecendo né aqui tá dissolvendo aqui ó essa teta também aqui ó essa teta também era só que essa aqui era a telha era assada aqui era uma porta foi fechada e o barro ó foi feito aqui ó foi tirado daqui esse maçapia aqui ó então gente mostrando pra vocês mais uma vez aqui a cultura do nordeste aqui a Grécia pernambucana hoje não hoje nós já temos uma cerâmica onde faz os tijolos que é bem facinho mas antigamente cavava o barro amassava no pé mesmo fazia o tijolo no chão e lá no Ceará a gente chegava a fazer as caieiras né tem no meu canal mostrando a gente assava os tijolos mas em alguns lugares fazia com tijolo cru no Ceará as pessoas faziam de tijolo cru só as partes de dentro as partes de fora ali ó se mostrar aqui ó vocês vão ver ali ó o rapaz vai puxar o zoom a gente não pode entrar dentro ó olha ó se colocava uma uma verga ali em cima uma madeira você vê o telhado ó o telhado era escorado ali naquela madeira tá escapando isso aqui é tudo de madeira aí redonda né roliça de pau né aqui ó olha isso aqui ó isso aqui é uma madeira aqui ó assim tipo uma vara né uma estaca aqui ó que eles colocavam aqui ó aqui tinha a porta e aqui ó isso aqui gente é feita com tijolo dobrado que não é segura porque lá é tijolo de um só né ele é o que ele é dez doze centímetros por aqui por vinte e cinco ó e o tijolo é cru aí ó ó viu essa casa tem que usar de feita ó ó essa casa aqui deve ter uns quarenta anos quarenta anos ó de feita isso aqui gente lá no Ceará eu conhecia como pote ó isso aqui a gente põe água dentro ele esfria fica bem geladinho ó agora aqui já é uma casa feita há mais de setenta anos há mais de setenta anos hoje é uma casa que serve para guardar ração para os palgados alguns montimentos para os palgados como resíduos capim e paredes e até mesmo outras ferramentas né e aqui ó vocês vão ver aqui essa telha aqui gente se fazia uma grade aí fazia uma mesa uma grade de um centímetro ia aí a gente pegava um uma ferramenta igual a telha jogava por cima e planeava no chão ó no nordeste tem o tempo que não chove de jeito nenhum que é os meses que não chove mesmo aí planeava o chão e aí a pessoa ia colocar no chão e esperava secar é por isso que aqui ela tem umas mais tortinhas do que a outra mas era assim que as pessoas faziam suas casas e já tem algum pouquinho de cupim aqui ó mas mesmo assim ó o cupim ele vem e ele destrói só a capa ó você usa mais tá vendo isso aqui é memeleiro é memeleiro isso aí ó memeleiro aqui ó ele não não foi tirado a casca né não não tirou a casca ó memeleiro vem e come a casca e o anti casca mas o restante ele não come então gente olha só aqui ó aqui ó aqui ó o aqui ó o encaixe tá aqui ó na coluna tudo memeleiro isso aqui isso aqui é memeleiro? memeleiro eu não sei manuel isso aqui no pernambuco tem uma madeira chamada pereiro pode até existir mas nós conhecemos com outro nome né então o pereiro é o melhor é a melhor madeira para fazer caibo que pena que ele não dá caibo longo é caibo de um metro e meio por aí mas é assim ó aqui ó olha só já aqui ó olha aqui a linha aqui ó ele usava madeira mesmo ó depois foi feito aqui uma para poder consertar mas foi colocado isso aqui ó que bacana aqui ó isso aqui é uma forquilha isso aqui porque não aguentou o peso então foi feito uma forquilha e ela tá só aqui em cima ó tá solta olha que legal aí ó tá tudo assim ó as telhinhas algumas já quebraram alguns cantinhos ó aqui as ripas gente é de varinha eu fiz lá um um chiquete de galinha eu fiz lá uma casinha de galinha coloquei ripas de maneleiro só que eu coloquei bem grossas aqui tá bem fininha então as que eu coloquei grossas coloquei tudinho assim ó grossona assim ó aí aqui ó é sempre com três ripas na telha porque se essa telha aqui se essa telha aqui escorregar sem essa ripa aqui ela vai cair como essas telha não tem caixa aqui ó em cantinho tem caixa elas vão escorregando ó tem umas que tá mais ó tem umas que tá mais e tem umas que tá pouco por quê? ó aqui ó essa aqui já escorregou aqui ó essa aqui já escorregou essa aqui tava aqui ó essa aqui tava nessa ripa aqui exatamente igual essa aqui ó ó tá nessa ripa aqui ó então ela aqui escorregou essa aqui já segurou beleza minha gente então é assim forte abraço aí fui mais um vídeo tchau fui hoje então minha gente vai deixando seu like comenta aí embaixo seu comentário é muito importante compartilha um abraço fui tchau